Alô, alô, Marombada! Estamos de volta! Essa semana, continuando o segmento de shake pós-treino, vamos continuar falando de carboidratos. E hoje estou trazendo aqui a dextrose, a famosa dextrose. Já tratamos do whey, da malto e como não poderia faltar, questão básica de um pós-treino legal, um pós-treino para dar aquela revigorada, tinha que ter a dextrose. Como eu tratei no vídeo passado, não tem muito mistério. A dextrose, a malto, são muito simples. Só que tem uma dúvida sobre diferença, por que tomar um, por que tomar outro. Então, hoje, eu vou tentar, assim, desmistificar, se possível, essa questão aí desses dois carboidratos, na minha opinião. Algumas pessoas não concordam, inclusive recebi aí e-mails com algumas críticas no sentido de que o carboidrato, a malto, tem que ser tomada antes, durante. Eu gostaria de dizer que o que acontece é o meu jeito, é como eu tomo. Se você não concorda ou se toma de uma forma diferente, beleza. Eu já tomei, mas hoje eu me sinto melhor tomando o pós-treino, a malta, a dextrose e o whey. Realmente não funciona comigo estar tomando antes ou durante. Como eu fiz em outros vídeos, eu vou tratar aqui como é que os especialistas entendem o que é a dextrose. Depois eu falo num termo mais marobástico. Essa semana me trouxeram aí, me falaram isso. Eu vou usar um termo, termos marobásticos, para traduzir para o pessoal aí o que realmente é a dextrose. Então vamos lá. Especialistas clarecem que a dextrose, mais conhecida como glicose, é a fonte principal de energia do corpo. A dextrose é quimicamente considerada um carboidrato simples. Ela é o açúcar principal que o corpo produz. O corpo produz glicose a partir dos três elementos dos alimentos. No caso, a proteína, a gordura e o carboidrato. Porém, a maior parte é do carboidrato. A dextrose, por ser um carboidrato simples, com alto índice glicêmico, isso é importante, eu vou tratar mais à frente, de 111 no ranking, é digerida rapidamente. O que estimula a liberação de insulina. Beleza! Só para esclarecer aí, ele classifica aqui, eles dizem que a malto é um carboidrato complexo, que nós já falamos anteriormente, contendo polímeros de dextrose e glicose, barra glicose, compostos de açúcar unidos, que são mais fáceis para o corpo assimilar e usar. Beleza! Se procurarmos aí na internet, vamos achar diversas informações dizendo que dextrose tem uma absorção mais rápida, a malto um pouco mais lenta e tudo. Beleza! O que eu gostaria de destacar com relação a tudo isso que eu falei. Gente, nos nossos termos assim, marombásticos, como eu já falei anteriormente, essa é boa. Para que serve tanto a malto quanto a dextrose? É para levar, é o transporte para levar os nutrientes, e aí a gente está tratando aí da proteína, creatina, glutamina, BCAA, para dentro da célula. Como eu falei anteriormente sobre a questão do músculo, aquilo e tudo mais e tal. Justamente, tanto a dextrose quanto a malto servem para isso. O que eles colocam aí como índice glicêmico? Que na verdade, nada mais é do que um ranking, uma numeração, um ranking que indica o quanto o carboidrato, a dextrose, a malto, eleva a glicose no sangue. Dá o pico, no caso seria o pico de insulina. E aí eles numeram, dizendo que a malto tem aí em torno de 105 e a dextrose 111. Então, tecnicamente, a dextrose, ela dá um pico de insulina maior, e no caso do transporte, aumenta o número de nutrientes para dentro da célula. Beleza? Então, de forma marombástica, depois do treino, tomo aquele shake de dextrose, seria um pouco melhor do que tomar um shake com malto. Beleza? Ele levaria aí os nutrientes para dentro da célula mais rapidamente, com volume e tudo mais. Tá, tudo bem. Só que, na minha opinião, malto e dextrose têm, assim, uma diferença muito pouca na prática. Eu, particularmente, gosto muito de misturar os dois. No pós-treino, como eu já falei, eu misturo os dois com a whey e mando para dentro. Se tiver meio ruim de grana, dou preferência, aí, realmente, a dextrose. Tá? Eu já falei da questão do gosto também, né? Todos os dois, tanto a dextrose quanto a malto, são doces. Até mesmo essa questão aí glicêmica, essa questão aí do açúcar. É muito bom, muito bom mesmo. Dá um gosto bem bacana na whey. Dependendo da marca aí, não vem com gosto muito legal. Então, essas duas auxiliam bastante. Então, é isso, né? Com relação ao preço, a dextrose é um pouco mais cara do que a malto, né? Tá encontrando, encontrei aí essa dextrose aqui, ó, da Matrix. A marca nova aí também, que eu já mostrei o BCAA. Tá mais em conta. Tá saindo a 15 reais. Muito boa, muito boa, muito bom mesmo essa dextrose. Sabor aqui, no caso, é um sabor natural, tá? Geralmente, quando um produto de suplemento vem com sabor natural, quer dizer que não tem sabor de nada. A verdade é essa. Tem sabor de nada. Mas nesse caso da dextrose, até mesmo pelas características do produto, é doce. É bem doce. Então, é bem agradável. Efeito. O mesmo caso da malto. Tem um efeito aí revigorante no shake, tá? Quando acaba de malhar suado, com fome, cansado. Manda um shake pra dentro de dextrose com malto em whey. É fantástico. Assim, dá pra aguentar bacana, chegar em casa e fazer uma alimentação tranquilamente. É, coloco aí 30 gramas de produto, tá? 300 ml de água. Manda pra dentro sem problema nenhum. Misturado aí com esses outros dois. É, vou mostrar aqui pra vocês. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Até cortei só até a metade. Porque ele tem um selante. Aqui, ó. Igual aqueles saquinhos ao vácuo. Tá? Então, fica a dica, hein? Se for comprar o produto, não corta abaixo da linha. Corta acima. Tá? Senão você vai ficar sem o selante aqui, ó. Tá vendo? Tem um plástico aqui. Deixa eu ver pra chegar aqui. Tem um plástico. Aí ele vai abrindo, ó. Tá vendo? Bem bacana aqui, hein? Não precisa do pregador de roupa. Olha a malto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Pó branco. Mesma coisa da malto, praticamente. Não vem com scoop, tá? Esse scoop aqui, ó. Esse aqui é novo, hein? Ó. Scoopzinho aqui, ó. De pouco mais de 15 gramas. Ó. Esse aqui não é dele, não. Esse aqui é o... Sabe como é que é, né? Os marombas... Marombada, coleciona, scoop. Se depender, né? Não joga fora jeito nenhum. Então, beleza, ó. Pózinho branco. Muito semelhante a malto. Viu? Muito semelhante a malto. Esse aqui é da Matrix. Mesma dica. Vou dar a mesma dica aí do... Com relação a malto, não pague mais que 15 reais numa dextrose, tá? Até 20 reais, dependendo. Mas mais que isso, por melhor que seja a dextrose, eu realmente aí eu não pago, tá? A questão aí do... Existem várias marcas no mercado, né? Mas com relação a tanto a malto quanto a dextrose, eu dou preferência aí realmente aos produtos nacionais. Porque, sinceramente, aí a diferença é mínima, na minha opinião, tá? Eu realmente não tenho tido aí grandes diferenças com relação às marcas importadas. Beleza? Então é isso. Essa semana encerramos aí a questão do pós-treino. Pretendo dar continuidade aí com outros produtos. E no próximo vídeo eu vou preparar, vou fazer um shake bacana aí de pós-treino com a malto, com a dextrose, com o whey. Pra vocês verem aí a questão também como é que fica na coqueteleira, quantidade, tudo isso. Beleza? Então é isso. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. E semana que vem estamos de volta com mais um suplemento. Falou, falou, barombada! E aí 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 E aí